Vou contar uma coisa agora que os bancos não querem. É. Que a gente saiba. É. É. Vai acabar com todos os meus patrocínios de banco. Não tem. Não tem. Ufa, ainda bem, porque eles iam acabar mesmo. Me poupa, a gente nunca teve patrocínio de banco. Sério? Sério. Não, mas se banco quiser patrocinar a gente, não tem problema com banco não, hein? Banco, financeira... Não faz isso. Banco até vai financeira não, promete pra mim. Tá bom. Vocês nunca vão vender com crédito pra negativado. Não? Eu não consigo te prometer, hein? Aí é meu negócio, né? Cara, faz propaganda de jogo do bicho, de agiota, mas não faz financeira. Financeira fode a vida das pessoas, né? Financeira fode a vida das pessoas, é feio o que eles fazem. O que é financeira? Financeira. Essas que passam na propaganda o tempo inteiro e falam, venha, traga seu crédito, crédito para negativados. Ah, esse assovio é um cão. Também. Lembra desse? Que? Assoviava via o cachorro cheio de dinheiro. É, tipo isso. Eu nunca vi isso. Você é burro, você é burro pra caralho. É, o que é isso? Assoviava via um cão? Mano, tudo bem, vamos lá. O que você pode falar do banco? O negócio é o seguinte, os bancos, eles gostam de quem tem pouco dinheiro, gostam de manter quem tem pouco dinheiro com pouco dinheiro. Porque até pouco tempo atrás, quando eu não tinha nada, o que me ofereciam era crédito, era consórcio, era financiamento, era seguro, era não sei o que, era título de capitalização. Todas essas bostas aí, todas essas porcaria que não serve pra nada, não leva ninguém a lugar nenhum. E aí, eu comecei a entender a dinâmica de tanto estudar e de tanto entender e de ouvir, porque eles tentaram me patrocinar, mas eu nunca, nunca dei sim pra ninguém. Tentaram me falar que consórcio é maravilhoso, porque a pessoa que não consegue poupar, pelo menos ela vai ter alguma coisa na vida, sim, vai ter uma dívida e vai pagar muito caro por isso. Enfim, a gente pode falar sobre isso depois. Depois eu quero falar sobre isso, tá bom. Enfim, mas o negócio é o seguinte, quanto menos dinheiro você tem, o banco te vê como, sabe aquele frango assado do pica-pau? Sei. Tipo, ele vê a pessoa entrando. O pica-pau vai pelo nariz, assim. Isso, vai pelo nariz, ele já olha e fala, putz, esse aí eu vou oferecer um crédito, esse aí vai pagar pelo menos uns 5% ao mês. E se tiver cara de bobo igual o mítico? Cheque especial, libera. Assim, se você não pede pro banco, fala, eu não quero cheque especial, ele começa a te instigar. Cartão de crédito, a mesma coisa. Não, mas você tem um limite de 5 mil, não, mas eu não quero, nem posso. Ah, mas você não quer 10 mil? Aí a pessoa não tem educação financeira, se lasca no cartão de crédito, juros mais altos que existem, 300, 400, 500% ao ano de juros. Nossa senhora. E aí a pessoa fala, não consegui pagar minha fatura, vai lá, paga o mínimo, porque como a população é ignorante, acha que pagar o mínimo o banco tá te dando de presente. Pô, mas se eu posso pagar o mínimo, por que eu vou pagar tudo? Porque você vai se lascar. Porque é isso que o banco quer. Porque é assim que eles ganham. Tipo, vocês viram o lucro de Itaú, Bradesco, Santander, bilhões, com o país imerso numa crise nunca antes vista. Mas por quê? Porque é isso. É na taxinha, é no crédito. Não é nunca no investimento. Não é assim que eles vão ganhar dinheiro. Então não é interessante para os grandes bancos que a população, como um todo, seja educada financeiramente e se transforme de devedor em investidor. Porque eles não conseguem ganhar dinheiro com a população desse jeito. Agora, pergunta se para o cara de 5 milhões eles oferecem o título de capitalização. Nunca. Nunca. Por quê? Vem trazer seu dinheiro, vem investir. Nunca te ofereceram. O que antigamente, muito. Com 5 milhões? Agora que ele passou de 5 milhões? Agora não tem mais. Uma vez eu enganei a mulher do banco. Você roubou ela? Não. Enganei. Porque o Vitor está ligado nessa história. Eu sabia que a partir de determinado mês a minha renda ia triplicar, porque ele tinha fechado um contrato legal e ia começar a fazer uns trampos a mais. Só que eu fiquei ansioso e eu queria comprar meu carro. Ou o que eu estou hoje. E aí eu não tinha o dinheiro, mas eu sabia que eu ia ter. E eu queria... Só adiantar. Exato. Aí eu fui lá. Aí eu dei uma de quebrado, né? Falei, vai ter que financiar e tal. O moço faz desconto. Já fez. Beleza. Financiou. E com sorriso aqui, ó. Financiou pro gordo louco. Caralho, você é loucão pra pegar o carro. Deu 15 dias eu quitei o carro. Eu falei, que já? Eu falei, é. O cara não conseguiu esperar 15 dias. Não, pra não pagar juros. Não, então, por que você não esperou se você teria esse dinheiro daqui a 15 dias? Por que você não esperou esses 15 dias? Porque eu queria o carro. Enfim, até funcionou. O que é 15 dias, né? É, funcionou. Mas entende. Entendo. A lógica é essa. Agora todo mundo sabe. E chega a ser até estranho você falar que os bancos querem quem tem menos dinheiro. Eles querem. Porque não faz sentido na nossa cabeça de quem não entende isso. Falar, mano, como assim? Pra eles é melhor quem guarda mais dinheiro lá na poupança. Não. Não é melhor pra eles. Porque a gente tem essa ideia, assim. Eu agora, ultimamente, tô aprendendo bastante. Mas eu tinha aquela ideia que, tipo assim, o banco quer que a gente tenha... Deixa o dinheiro na poupança lá pra eles conseguirem mexer com esse dinheiro lá e eles terem dinheiro e é isso. Também. Também. Mas entre a poupança e você pegar um empréstimo, ah, pode ter certeza que eles vão preferir que você empreste seu dinheiro. Agora, por exemplo, dinheiro da poupança. É outra novela. Falar de poupança. O que o banco faz com o dinheiro da poupança? Que é o pior investimento hoje que... É o pior. É o pior. Não ganha nada. Horrível, terrível, lixo. Lixo. Caralho. Lixo. O que o banco faz? Ele tá te pagando 0,5% ao mês, tá? O que é bem pouco. Ainda mais agora com a taxa Selic a quase 11% ao ano. Então, você não vai ganhar nem 8% ao ano na poupança, sendo que num tesouro Selic basicão, você tá ganhando quase 11% ao ano. Parou por aí já. Essa diferença. É muita coisa. E assim, coloca isso ao longo do tempo. Beleza. E aí, o que o banco faz? Ele vai te pagar 0,5% ao mês, né? Tipo, nossa, uhul, legal. E outra, só vai te pagar no aniversário. Então, a poupança, ela só te remunera uma vez por mês. Se você tirar o dinheiro antes, não te pagam nada, tá? Nossa, entendi. É por aniversário, por mês. E aí, o que ele faz? Ele pega o seu dinheiro, obrigatoriamente, se eu não me engano, 60% tem que ficar guardado em títulos do tesouro, né? Tem que ficar avulso. 15% de todo o dinheiro que tem investido na poupança, o banco pode emprestar com a taxa de juros que ele quiser. Então, ele pega, te paga 0,5%, aquele volume lá de 15%, né? De todo, sendo que tem 1 trilhão de reais na poupança. Nossa senhora, né? Ele empresta a taxa de... O que é isso? 10% ao mês. Ele pagou 0,5%, vai cobrar 10% ou mais. Porque ele pode fazer o que ele quiser. E tem uma outra parte menor, acho que é 25%, que ele empresta para crédito imobiliário. Então, ele te pagou por ano os 8% e ganhou 14% ou 12% do outro lado. Mano, faz muito dinheiro. Então, se todo mundo decidir sacar o seu dinheiro que tem no banco, vai dar ou não? É muito difícil que isso aconteça. E é por isso que ele é obrigado a deixar aqueles 60%. Tem que ter uma grana que fica lá, guardada, no banco central, enfim, aplicada em títulos da dívida pública. Isso é obrigatório, porque muito dificilmente todo mundo vai correr para sacar. Então, isso é o mínimo que o banco central tem como garantia. Nossa, e é legal você falar isso. Eu vou até trocar uma ideia com o meu pai, por exemplo. Achei que você falou que ia trocar ideia com o seu gerente. Ele é antigo e a brisa dele é poupança. Mas é a brisa de todo pai. Não, não, poupança. Eu mando um dinheiro para ele, vai dar uma poupança. Eu falo, mano, sei lá, vamos trabalhar esse dinheiro, vamos fazer alguma coisa interessante, vamos fazer esse dinheiro crescer mesmo. Ó, tem uma playlist, vai ser muito bom para o seu pai, lá no Me Poupe. Tá perdido, comece por aqui. Só investimentos para iniciantes. E ele vai se armarrar, ele quer estudar, ele quer aprender coisas novas, está aposentado. Sim. Falar, véi, ótimo, vê isso aqui. Por favor, faça isso. Então, essa playlist conta o quê? Ajuda no quê? Tem vários vídeos e dá para você ver na sequência. Então, eu ensino o que é tesouro direto, como é que você cria metas, como é que tem um investimento certo para cada objetivo. Ah, reserva de emergência, investimento tal. Ah, quero comprar uma casa, investimento Y. Enfim, então vai ensinando para cada investimento e tem comparações muito boas de poupança, CDB a 100% CDI, eu explico o que é CDI, tipo, está tudo explicadinho lá. Eu falo sobre o que é melhor, Nubank, PicPay, PagBank, PQP, enfim, tem comparação de todos eles. Nossa, você fala tudo assim, das marcas, dos bancos, das coisas tudo. É. Inimiga número um deles. Eu estou contribuindo para um ecossistema mais saudável. E onde você guarda o seu dinheiro? Na sua própria coisa. Na minha própria coisa. No próprio banco, naquela criou, na própria corretora dela. Hoje, eu tenho dinheiro, tem... No colchão. No colchão. Tem uma parte do dinheiro, aquilo que é para uso imediato, que fica numa conta que paga 100% do CDI, que hoje a maioria das contas digitais já tem. Então, o dinheiro não fica morto, pelo menos. Alguma coisa acontece com aquele dinheiro que você usa para pagar boleto no dia a dia. A parte de reserva de emergência está também em CDB de liquidez imediata, que está também aplicada 100% do CDI. E a outra parte, que é já pensando em planejamento, futuro e tudo mais, está distribuída entre fundos imobiliários, fundos de investimentos, ações. Tem um pedacinho em criptomoeda. Eu peguei bastante agora, nesse último ano, debêntures. Então, ele está meio... Está tudo... Olha, eu tenho uma parada que eu sei que estou fazendo errado, que é tipo assim... Eu gosto dessa frase. Eu gosto dessa frase. Não, não é muito errado, porque eu tenho dinheiro, então isso é bom. Mas eu... Toma essa. Eu... É, o que ele tem, eu estou igual. É isso que você falou, me despertou. Eu falei, caralho, eu tenho um dinheiro que eu deixo ali numa conta, que é para pagar as contas do mês, esse dinheiro imediato. Mas esse dinheiro que está ali parado, que não me rende nada, tem como deixar ele rendendo algo em algum lugar? Tem. Aí, ó, isso é a minha burrice que eu estou fazendo. Porque eu deixo lá um dinheiro... Mas está no bancão, né? Está no bancão. Ah, o bancão está rindo, nesse momento está lá... Perdi mais um. Porque esse dinheiro eu sempre... Eu recebo aqui, né? Recebo o meu... Então eu faço igual também. Aí, ó, está vendo? Filha da puta. Eu recebo o salário, eu pego, sei lá, mano... Tudo do que eu posso, eu aplico. E o que eu falo assim, vou dar uma gastadinha. Esse aqui eu vou dar um rolezinho, vou fazer isso, vou pagar as minhas contas. Mas aquele dinheiro, ele fica rolando um mês nessa conta sem o... Sem fazer nada. Sem fazer nada. Só o banco rindo. Porque a minha mente já está tipo assim, não, mano. Oitenta e pouco por cento já está aplicado do mês. Esse aqui é para eu gastar mesmo. Só que se eu puder ganhar qualquer coisinha com esse dinheiro que fica aqui, já seria muito interessante. Eu também acho. Como é que vai a gente fazer amanhã isso aí? Olha, o que eu posso dizer é que estamos criando uma solução para isso. Que vai ser muito simples, muito fácil para qualquer pessoa conseguir fazer esse dinheiro trabalhar. Enquanto essa solução não acontece... Isso é em breve? 2022. Tá bom, tá bom. 2022. É breve, é breve. Mas enquanto isso, eu vou citar aqui uma lista. Tem vídeo no canal explicando cada um deles, tá? Por favor, se inscreva no canal. É, me poupa. Já bateu os sete milhões. Já bateu os sete milhões, já bateu? Caralho. Já está aqui para isso. Vamos lá, galera. Quando eu cheguei aqui, faltava acho que cento e oitenta mil. Calma aí. Mas pera aí também, né? Deixa essa entrevista rolar um mês aí, pô. Quantas pessoas você tem no seu WhatsApp? Manda para cada um. Até o fim do podpá já está nos sete milhões. Enfim. Verdade. Todas essas empresas que eu vou falar, elas têm essa coisa de contas remuneradas, que pagam hoje no mínimo 100% do CDI. O que significa 100% do CDI? Importante as pessoas saberem. CDI é uma taxa, é um índice muito parecido com a taxa Selic, que é a taxa mãe da economia. O CDI é o código que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. Os bancos emprestam dinheiro para eles, próprios, todos os dias. O banco não pode finalizar o dia com o caixa negativo. Então, é por isso que, ah, se um banco terminou o dia com caixa positivo, o um empresta para o outro para ficar equilibrado. Qual que é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro um para os outros? É o CDI. Por isso que, para investimentos, assim, de dia a dia, a gente usa o CDI como uma referência. Se está muito abaixo do CDI, obrigado. Se está muito abaixo do CDI, ruim. Se é zero, pior ainda. Verdade. Tá? Então, esses que eu vou falar agora, eles têm essas contas remuneradas. Então, vamos lá. Assim, não dá para saber qual é melhor e qual é pior, tá? Você vai ter que testar, infelizmente. Banco Inter, Nubank, PicPay, mas os meus poupeiros têm falado, têm criticado um pouco, enfim, não sei. PagBank e Mercado Pago. São aqueles que eu me lembro agora. Talvez Neon. A maioria desses digitais, dos bancos digitais, até mesmo, acho que um do Itaú, IT, se eu não me engano, não o... O palhaço. Não o palhaço, o... A empresa. O banco. Ela já achei engraçadinha. Ah, que coitinho bobo. Não, não o palhaço, o banco, tem que dar uma olhada, tá? E às vezes tem letras miúdas, do tipo, ah, vem e você vai ganhar 200% do CDI. Tipo, já aconteceu, sei lá, acho que dá XP fazer isso. Ah, vem, ataca seu dinheiro, 200% do CDI. Por três... Aí tem uma linhazinha pequenininha. Por três meses, válido apenas até 5 mil reais. Aí você trouxa, foi lá, colocou seu dinheiro, depois você não ganha mais nada. Aí você fica com preguiça, né? Lembra que a gente gosta de tudo que é fácil, tal, não sei o que lá. Ah, já que tá lá mesmo. Aí entra no modo já que, né? Ah, já que me fudeu, então deixa lá mesmo. Ah, já que me fudeu, então deixa lá mesmo. Ah, já que me fudeu, então deixa lá mesmo.